Ontem à tarde aconteceu um crime de latrocínio em Chopinzinho. A vítima, Gilberto Dalmazo, ex-policial, estava atuando como motorista de aplicativo. Ele foi assassinado e teve seu carro, um voyage de cor prata, roubado. O crime ocorreu em uma estrada secundária de pouco movimento entre as comunidades do Lagoão e São Francisco, interior do município de Chopinzinho. Logo mais à noite, a polícia capturou os envolvidos. A situação que foi repassada até o momento, que foi repassada pelos envolvidos, é que eles teriam sido contratados por um mandante para assassinar o ex-policial militar, tendo em vista que esse mandante teria filhos, e esses filhos foram presos por esse policial na época que ele estaria nativo. Eles chamaram eles para uma corrida? Como é que ele foi levado até o local? Então, dos envolvidos, são dois masculinos menor de idade e uma feminina também menor de idade, com 14 anos. Ela pegou essa corrida com ele, indicou o local. Enquanto isso, os outros dois masculinos teriam feito uma barricada nessa via. E quando ele parou para remover essa barricada, o outro indivíduo que também estava participando, o outro masculino menor, efetuou os disparos contra ele, levando ele a óbito. Nisso, um, que é também da região ali do interior de Chopinzinho, já ficou pela região, por residir ali. E o casal, menor de idade, pegou esse veículo e foram para dois vizinhos e abandonaram lá e estavam retornando de táxi. E nesse íntegro aí foi identificado ali os envolvidos, os possíveis envolvidos, e esse casal foi abordado enquanto retornava, e o masculino estava com a chave do veículo dentro do seu bolso. Vocês chegaram a falar o valor que eles receberiam por executar o motorista? O valor exato não foi repassado. Ele teria recebido dinheiro e espécie, e teria recebido a arma também pelo mandante, para efetuar o assassinato ali do policial. Que arma foi usada no crime? É uma espingarda. Ele tem salvado.